Ai, 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 que bonito, não vai me ajudar a arrumar a casa nova, ficar com essa bunda gorda até que eu, deitada aí nesse sofá? Ah, mamãe, deixa eu assistir mais um pouquinho de desenho, só mais um pouquinho. Ah, então você quer assistir mais um pouquinho de desenho, é isso? É, mamãe, é isso, obrigado, tá? Eu vou deixar você assistir o desenho, aqui o desenho aqui, moleque! Moleque, vem me ajudar a levar essa louça agora, antes que eu te rebento sua cara. Por quê, mãe? Rebenta a minha cara, eu não preciso me bater, não, eu vou sim. Minha filha, eu te bati, a mamãe falou muito alto, não vou te bater não, desculpa, fica aí mexendo no celular, tá? Desculpa nada, vem agora que eu te rebento! Por quê, minha mãe é bipolar, tô indo. E aí, filho, antes da mãe de pau, o banheiro lá que tá cheio de tolete lá, tá fedendo, ajuda a mamãe. Ah, mamãe, eu tenho nojo de tolete, não vou limpar, não. Não, o quê, filho, você tem nojo? Relaxa, paz e amor, a mãe vai limpar e tô sozinha ouvindo reggae, tá bom? Fica aí!